Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, meu convidado de hoje é o vereador Ricardo Felizberto dos Reis. Ricardo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu agradeço, João, a você e a TV pelo espaço que é cedido para a gente, para a gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho nesse ano de 2023. Como que se avalia 2023 para o vereador Ricardo? Eu acho que foi um ano bom, a gente trabalhou bastante na Câmara, pôde apresentar vários pedidos, algumas indicações que chegam para a gente e também alguns requerimentos. E também a gente está sempre atento às demandas da população. O que seria um requerimento, Ricardo? Então, o requerimento, quando a pessoa questiona alguma coisa, pede alguma informação, ou a gente próprio também quer alguma informação do executivo, a gente faz um requerimento e o executivo tem até 15 dias para responder. Então, eu listei aqui alguns requerimentos, se você me permitir falar. Eu fiz um requerimento questionando o executivo, porque várias pessoas me cobraram e a gente como vereador tem que estar representando. Então, eu fiz um requerimento aqui questionando o gasto que o executivo teve com o café da manhã, no valor de 12 mil reais, aí com o vice-governador. Então, assim, eu vejo que é um gasto desnecessário para a prefeitura, porque é um dinheiro do município. Tem outras, a gente tem outras prioridades no município. Então, esse foi um requerimento também. E também eu fiz um outro requerimento perguntando qual a necessidade de se gastar um milhão de reais com uma empresa de consultoria para ajudar a prefeitura a administrar. Não pode isso acontecer no nosso município, porque a gente já tem secretários, gerentes, coordenadores, já é para estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, isso foi um requerimento questionando a prefeitura desse gasto de um milhão. Também questionei a prefeitura em forma de requerimento, pedindo informações, o porquê gastar praticamente 3 milhões e 700 na reforma e ampliação de um prédio que hoje é do governo do Estado, onde hoje o bombeiro está instalado em um lugar bom dentro do centro da cidade, mas infelizmente a prefeitura optou por fazer uma reforma em um prédio que hoje é do Estado. Então, 3 milhões e 700 que você poderia fazer uma obra própria e colocar os órgãos tudo junto de não investir nesse valor. E infelizmente está sendo gasto isso. Também questionei a prefeitura de muitos gastos que teve com valores, com tendas alugadas, desnecessários também. Também eu consegui, já citei aqui na TV, uma emenda que eu tinha conseguido, uma verba do deputado Eros, que já foi paga para a revitalização da Praça da Gramínia. E eu questionei o porquê da demora de fazer essa revitalização. Também fiz um requerimento sobre a questão da Santa Casa, qual que seria a dívida da Santa Casa, onde que me falaram também que seria 18 milhões. Também fiz um requerimento, porque as pessoas me procuram diariamente, sobre a questão, principalmente, da questão de saúde. E o porquê que estava demorando para se fazer um raio-x no pronto-entendimento, levando meses para fazer um raio-x. Também a questão, João, de falta de medicamento. Na policlínica, isso também foi um assunto muito procurado, que as pessoas me abordavam questionando. Então a gente fiz também o requerimento pedindo informações para a Prefeitura, nesse sentido. Também, junto, como eu estava presidente da Comissão de Saúde, esse ano que passou, também apoiei a causa da enfermagem, onde pedi adequação junto à Prefeitura no piso nacional da enfermagem. Então foi um apoio meu também. E também eu tinha conseguido, consegui também há algum tempo, já faz mais de dois anos, três anos, se eu não me engano, um valor de R$ 150 mil para o asilo, para comprar equipamentos. E cobrei o porquê da demora. E até então, agora entramos em 2024 e continua essa pendência, o asilo sem esses equipamentos. Também, outro assunto que foi abordado por várias pessoas, também pela imprensa, que é o muro de arrimo, lá da Leandro Previato, e também na quadra, que a população, infelizmente, está sofrendo. E eu tive uma resposta da Prefeitura, que ela está fazendo, tem o projeto, o projeto está no Governo do Estado para ser aprovado, e depois de aprovado, vem para Andradas, e após isso vai ser feita uma licitação para começar essa obra. Então, infelizmente, eu vejo que vai muito tempo ainda para frente essa questão. Então, são requerimentos que a gente tem feito, que a população nos procura, e a gente tem que cobrar sim, porque são dinheiros que estão sendo gastos, de uma forma que eu não acho legal, não acho importante, entendeu? Ou seja, o vereador cobrou a Prefeitura no ano de 2023. Exatamente. Esse é o serviço nosso, esse é o serviço do vereador, de cobrar e ter respostas. Porque quem executa é o prefeito, é quem está na cadeira, quem está com a caneta na mão. E nós estamos aqui para fiscalizar o executivo, que é o caso, é o prefeito. O vereador também correu atrás de recursos financeiros para auxiliar a Prefeitura em inúmeras áreas também ao longo desse ano de 2023? Com certeza, João, com certeza. Isso eu tenho que dizer que fui muito participativo, além de cobrar, não adianta também você cobrar e também não dar seu contrapartido. Tenho tido apoio dos deputados, Eros, Biondini, do ex-deputado Dalmo também, que esse ano a gente conseguiu através do Dalmo, um valor de R$ 80 mil que já está depositado na conta, vamos comprar um veículo. Também do Dalmo, foi R$ 80 mil também para a escola Edmundo Vieira, para a reforma também. E eu tinha até falado que R$ 146 mil também da compra de um ultrassom, que está também na conta da Prefeitura, da Saúde, para comprar um ultrassom. E também é um valor muito importante, que eu consegui também com o deputado Eros, é um valor de R$ 400 mil, que já está na conta da Prefeitura, foi pago esse ano de 2023, para a compra de equipamentos para a Policlínica Central. Então, e tem outra verba também, que a gente conseguiu junto com o nosso grupo político, que é um valor de R$ 300 mil, que foi comprado já, já foi adquirido, para o pronto-atendimento, que é um raio-x novo, eu acredito que está sendo instalado, lá já no pronto-atendimento. Então, assim, lá também foi, é um aparelho que estava necessitando muito lá, porque o que tem lá hoje, é um aparelho bem antigo. Então, a gente conquistou esse aparelho, como o deputado Gilberto Abramo. Então, assim, são conquistas do ano de 2023. Para 2024, como vai ser o seu trabalho de vereador? Meu trabalho da 2024 vai ser nesse caminho que eu tenho feito, de cobrança, mas sempre também apoiando em questões de verbas, e pedindo aos deputados mais ajuda para a gente. Estou aí vendo se eu consigo, a gente não pode prometer, mas eu estou empenhado para ver se eu consigo, junto ao deputado Eros, uma patrol para o nosso município. A gente sabe que hoje, estradas dos municípios, são 1.200 quilômetros de estrada de terra, e a gente sabe que hoje, o que os moradores da zona rural pedem, é uma estrada boa para se passar. Então, acho que se você tem uma estrada, uma estrada que tem um caminho bom aí, eu acho que já ajuda bem a população da zona rural, que merece esse respeito, porque são pessoas aí que produzem, hoje, o grande, vamos dizer, os impostos que eles pagam, ajudam muito a nossa cidade, a economia do município. Então, essa é uma luta minha, que vai tentar ver se eu consigo, essa patrol, aí com o deputado Eros, e também, eu tinha levado um pedido também, para ele, para a filha dele, a deputada Chiara Biondini, que é de 200 mil, para a reforma do campo, do 7 de setembro. Então, eu vou continuar nesses dois pedidos, para eles, e também, lógico, nunca esquecendo que, o meu principal foco, sempre vai ser a saúde, não esquecendo as outras áreas, mas a saúde também, vou correr atrás, para a gente tentar, ver se consegue mais verbas, para a nossa saúde. Não só a saúde do município, policlínica, também como Santa Casa, e pronto atendimento. Tá, Joia, Ricardo, queria muito agradecer a sua participação, desejar um bom ano, com certeza, vamos conversar, outras vezes, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a você, João, o pessoal da NTV, e desejo aí, para todos os amigos, e também os andradenses, que o ano 2024, seja um ano de muitas vitórias, de muitas bênçãos, e de muitas mudanças boas, para nós todos. Amém. Começamos a nossa sessão TV atente, com o vereador Ricardo Felizberto, dos Reis. com o tent finance, com o beijo, e aí,